Música CCTL considera subsídio russa e governo para a população com a ameaça da economia relar. Preocupação negatou-se vice-presidente de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, assunto da agricultura, Rui Castro, Banheira Halao Encontro e Comissão de Parlamento Nacional também trata assunto economia no desenvolvimento. Rui Castro até tem todos no Natar Barra que abandonado também o povo e a dependência do subsídio russa e governo. O Plano de Câmara, o Plano de Câmara, a pédula de Cuba, Os Soros e Comissão de Câmara, o Plano de Câmara com a ameaça da economia é a geração de artescentes. Então, a política e o governo, o parlamento, não é o trabalho para desenvolver o setor da agricultura. O subsídio é para o Brasil, mas é para o Brasil, para o serviço. Deputado Antônio Bianco aceita a preocupação que apresenta o UCI, Sisi Iteli. O sistema que apresenta o UCI, Sisi Iteli. A gente tem um movimento que forma a gente, e tem muito tempo para a gente se atrai para a produção. A gente tem uma produção que tem. A minha consideração é uma produção que tem. Antes, a gente tem que apresentar um programa para o governo com a base de produção e arreglar na BC Implementa e Atinauim. Laura Chaveira, Lamberto da Silva, Giamen.